Bem-vindos de volta, vamos jogar Final Fantasy XI. Ok, vamos para a missão 2-2. Você fala com um desses WWs que estão nos portões, troca bastante cristal, troque vários e vários mesmo, uns 30, 40, quanto você estiver. Só que ele só pode doar cristais até uma determinada quantidade, mas isso é necessário para desbloquear novas missões. Agora fale com um guarda do portão, como o Isimuki-yo-yo. Aí você poderia pular essa missão, a Testing Time, mas eu vou cumprir lá. Missão 2-2. Uma interessante missão apareceu na Escola Mágica do Auro Stereo. O que você acha? Quer aceitar a missão? Vamos lá. Essa é a primeira vez que você aceitou a missão do Auro Stereo, certo? A Escola de Magia, governada pelo Auro Stereo, está na parte leste de Winter's Waters. O diretor da escola está sempre fora, como sempre. Então, está fora, como sempre, então peço a alguns professores pela tarefa. Ok, aceitamos a missão, então vamos para o Auro Stereo. Ok, o Auro Stereo está em Winter's Waters Norte L6. Precisamos falar com o Moreno Toeno. Está aqui. E vamos lá, ele vai dar andamento para a missão. Você é a aventureira que aceitou a tarefa do Auro Stereo? Excelente, estávamos esperando por você. A Escola de Magia está fazendo um teste de habilidade para ver quantos monstros estudantes da classe avançada podem exterminar. Nós pedimos por um aventureiro hábil para nos ajudar em fazer esse teste de habilidade, ok? Você está esperando um teste alimentar. É certo que aqui na Escola de Magia é um enorme evento que afeta a existência iluminada dos educandos. Então, precisamos de exatidão excruciante. Primeiro, amiga, encontre terríveis inimigos e extermínios. Carregue essa boneca para o Canyon de Tahong, ok? Meu manequim mágico vai memorizar quantos monstros você exterminou. O encanto da boneca expira no final de um dia, assim que... Aí depois disso fica inútil, então volte rápido. Eu vou imediatamente colocar minha mágica nessa marionete. Está pronta? Sim? Encanto incorporado. Ok, então, tchau. Beleza. Então... Esse cara fala muito estranho. Então, o diálogo não ficou lá muito bom. A minha tradução simultânea. Que eu... De um tempo para cá, eu decidi não traduzir antes e ler o texto, porque... Dá muito trabalho fazer isso. Aí aqui... Bom, mas vocês entenderam. Ele quer fazer um teste para os estudantes. Quer saber quantos... E quer que eu ajude exterminando alguns monstros da Hong Para que ele entenda quantos monstros podem ser exterminados. Alguma coisa nessa linha. Ok. Aí... Eu vou para o cristal. E... Precisamos ir para o cânion de Tahong. Ir lá e exterminar pelo menos 30 inimigos. É... Quer dizer... É... Mas não muito mais do que isso. É... Eu vou para a Maura. E lá... É... Ter o... Península de Bupurimu. E depois o cânion de Tahong. Eu acho... Mais fácil de fazer esse caminho. Ok. Mas primeiro estabelecendo... Aqui como o meu home point. É... Aí eu vou viajar para... Ué... Eu não ia viajar para a Maura? O que eu vou fazer? Não, 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 não. Ok. Viajei para outro lugar. Por algum motivo. Ok. Windows Woods. Ah, não. Eu não fui para a Maura. Eu fui a pé mesmo de... Windows. Bom, mas o home point está estabelecido lá em... Windows Waters. É... Porque tem uma coisa que eu vou mostrar... Mais para frente. Aí... De Windows Woods. O caminho para o cânion de Tahong. É mais perto. Vou fazer um corte. Ok. Aí... Aqui estamos no cânion de Tahong. É... Aí... Eu acho que eu estou com... A Lucius como Maga Negra. Porque... É... Aí eu posso ganhar nível. Se eu ganhar nível aqui é por causa disso. É... Porque Maga Branca. Porque eu estou com nível muito acima dos caras que estão aqui. É... Não. Eu resolvi vir aqui com o... Maga Branca mesmo. Não ganhei experiência. Mas eu poderia ter feito isso. É... Aí eu chamei a Lucius só para... Ajudar nas batalhas. Aí como é que funciona essa missão? Você precisa matar... Pelo menos 30 inimigos. É... É... Aí... É... Se você... Se o... Se você for com o Trust. E ele matar. Conta. Como... Morte. Aí você pode... Isso aqui tem um limite máximo. Que parece que é aproximadamente 60. Então... Mate uns 30 e tantos. 35. Talvez 40. Que... Aí dá certo. Aí você tem um dia do jogo para fazer isso. Que é mais ou menos 57 minutos de vida real. Para entregar a quest. Essa missão na verdade. Você precisa falar com o Moreno Toeno. Na última hora. Do... Dessas 24 horas. E você tem uma janela de apenas 2 minutos e 16 segundos para fazer isso. Ok. Aí o Canyon Crawler. Que eu não mostrei na minha primeira visita a... Tahong. Mostro agora. Ou ele chega a ser um inimigo... Muito complicado a essa altura do jogo. Com... Um personagem já com nível bem elevado. Mas... Mostro a batalha de todo jeito. Certo. Aí... Agora eu já... Acho que eu já matei o... O número suficiente. Agora... Instant Warp. Isso é um scroll que você compra do... Guarda do Portão. Em troca de... Pontos de Conquista. Que você consegue... É... Matando inimigos. Tendo o... Signet invocado em você. Você fala com o mesmo Guarda do Portão. Ele usa o Signet em você. Você vai conseguindo... Cristais... Dropados dos inimigos. E vai acumulando ponto. Eu voltei para Windows Waters. É... Aí é pertinho do... Dor Astério. Aí... Eu estava indo entregar a... A missão. Mas é um pouquinho mais complicado. Porque... Você precisa realmente fazer isso... Só na última hora. Pra... Pra você conseguir entregar a missão. Se você tentar antes... Não dá certo. Ele fala algumas coisas estranhas. Que... Se referem ao... Quanto tempo falta pra conseguir... É... Pra matar os inimigos. Eu tive que voltar pra Tahung mais uma vez. Matei mais alguns inimigos. Porque eu pensei que eu não tinha conseguido... Morte o suficiente. Mas não era isso. Era... Eu acho que era porque... Você precisa... Fazer... Entregar a missão na última hora. Das 24 disponíveis. E... Uma... Um dia... De... Do tempo do jogo. É mais ou menos... Uma hora. 55 minutos. Alguma coisa do tipo. Moreno Toeno. Ah... Uou. Já são três. Então... Faltam 11 horas. Sublime. Você tem bastante tempo. Aí é que eu não entendi nada. Eu pensei que eu já estaria apto pra... Terminar essa quest. Mas... Não estava. Ok. Eu fui pra Tahung. Enfrentei mais alguns inimigos. E vamos ver se agora dá certo. Uou. É... Já são... Nove horas. Você tem cinco horas ainda pra ir. É... Você tem bastante tempo. Aí eu continuei não entendendo... O que estava acontecendo. Aí... É... Falei com ele de novo. E deu certo. E foi até no susto que eu comecei a gravar. É... Seu tempo tá bom. Então eu devolva a... É... Boneca. Eu vou registrar os resultados. É... Eu matei 38 criaturas nesse dia. Esse é o maior do que... Maior que eu esperava. Bom... Mas... Não adiantava me preocupar com os monstros que estávamos falando. Ah... Beleza. Aí... Você pode repetir essa quest. E... Ganhar... Acho que dinheiro. É... Só que aí você teria que fazer em... Não. Você ganha pontos de conquista, na verdade. Aí você... Pode repetir a missão. Só que aí seria em... É... Em Buburimu. Não em Tahong. Beleza. Essa aqui é a missão 2.2. Vou ficar por aqui. Obrigado por assistir. E... Até a próxima. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Tchau.